Seja bem-vindo a mais um episódio do Segredos do Marketing Digital. Eu sou o Thiago Guimarães e nesse podcast temos conteúdos exclusivos e entrevistas com grandes empresários e profissionais de marketing de grandes empresas do Brasil. Esse é o episódio de hoje. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos do Marketing Digital. Se você ainda não pegou, pega a sua água, pega aí o seu cafezinho aqui que eu já tô comendo. Já vou dar um gole no meu café. Minha esposa acabou de colocar açúcar no café. Eu não tomo café com açúcar. No podcast de hoje, podcast, videocast, não sei onde você tá escutando ou vendo esse podcast, a gente vai falar com o Alckson Moraes, que é o coordenador geral da Academia Flex, uma das maiores redes de academia aqui do estado de Goiás, se não do Centro-Oeste. E aí, Alckson, tá bom, cara? Peraí, antes, 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 uma salva de palmas aí pro Alckson. Peraí, o que é que é isso? Chegou aí, tem que vir. Falei as credenciais do cara, a galera tem que receber aí com palmas, né? E aí, Alckson, tá bom, cara? Bom demais, graças a Deus. É uma honra estar aqui pra falar um pouquinho nessa turma forte aqui do Segredos do Marketing. É, o Alckson, a gente se conheceu aí num dos eventos presenciais, né, que a gente fez, e a gente acabou estreitando a nossa amizade aí, ele acabou me convertendo pra venda lá na academia, já ganhou a comissão lá, já me levou pra academia, a gente malha lá, malha o coelho lá, e direto ele tá me supervisionando pra ver se eu tô fazendo o negócio do jeito certo ou não. E acabou que, assim, a gente teve uma conexão muito grande nesse evento, vi lá o Alckson sempre empenhado ali, anotando, computadorzinho, tirando dúvidas, e a gente acabou se conhecendo mais, eu fiquei muito mais fã ainda do que eu já era, né? E aí, Alckson, me fala, pra gente começar aqui, pra gente abrir o apetite aqui desse podcast, eu queria que você se apresentasse aí, mais ou menos, sei lá, uns dois, três minutos aí, e falasse pra galera aí quem é o Alckson. Olha, Thiago Albuá, eu, sim, eu sou um cara, né, vim superior, sou um cara de família humilde, passei por algumas batalhas na vida aí que foram pilares pra construção aí da minha cultura, carreira profissional, né, e pessoal. Então, eu, na minha infância, fui criado sem pai e sem mãe, né, dentro dessa responsabilidade como criança ali, eu tive a oportunidade de ter que cuidar de outras três crianças, né, uma criança cuidando de outras crianças, que eram meus irmãos. Então, minha mãe foi daquelas que faziam muitas aventuras, né, então era cada filho, filho de um pai, né, que meio que ficava meio solto, então, nessa trajetória aí, eu era o mais velho nessa vida aí, eu tinha que trabalhar aí pra poder sustentar essa galerinha. E, graças a Deus, hoje são todos pais de família, né, todos honrados aí, trabalhadores, que conseguiram perpetuar bem a vida deles, pessoal quanto profissional. e tudo isso foi graças à minha força de vontade de estar querendo realmente buscar, né, trabalhar, desde a parte da construção até a padaria, né, que foi onde eu consegui ter grandes êxitos aí, foi estar ali na minha infância com sete anos, eu era aquele carinha que vinha na padaria pedir pão pra levar comida pro meu irmão, pra meus irmãos, e ali surgiu a oportunidade de virar um ajudante, né, do padrão. E o cara me deu essa oportunidade, foi onde eu vi ali que tinha futuro pra crescer naquela carreira, e eu virei ajudante dele, depois, com 11 anos, eu já era ali padeiro profissional, né, o pessoal fala assim, poxa, eu já conseguia ter a habilidade de cuidar de uma padaria sozinho, e aquilo ali fez porque eu aprendesse que na padaria tem uma separação, que você é padeiro, picandeiro, salgadeiro, então tem toda essa analogia ali dentro, e eu consegui perpetuar muito bem todas essas áreas lá dentro. Foi aqui que, com 11 anos aí, eu já tinha minhas credenciais pra trabalhar nas padarias, e com essa idade eu já cuidava aí de três padarias no interior de grupi, e isso foi me dando condição de ajudar meus irmãos, condição de me ajudar, né, foi a fase quando eu comecei a entrar na escola, né, com 11 anos de idade, então eu tinha vontade de estudar, mas não tinha nenhum adulto que me levava pra escola, e eu consegui aí, com 11 anos, pegar meus documentos, e ir numa escola municipal, fazer minha matrícula na primeira série. E ali pra mim foi um grande marco, né, essa questão eu sempre quis aprender, aquela vontade de tentar aprender, custar conhecimento, e eu sabia a prática da padaria, mas tinha coisa ali que precisava muito da questão da leitura, que você entendeu as composições químicas dos alimentos mais a fundo, né, e eu consegui aí entrar na escola e vim nessa trajetória, até hoje aí, graças a Deus, já tô com quatro pós-graduação já realizadas, né, com um grande êxito aí, graças a Deus, a base minha foi a padaria. Então, o que me trouxe aí nessa jornada aí, conseguiu, né, com 12 anos eu morava só, né, então, assim, menino de 2, criança de 12 anos, morar só... Se é adulto, desde os 7 anos, já tinha responsabilidade, já criava mais dois. Era três, né, meus irmãos e eu irmã, né, eles ficavam na casa dos tios, mas tinham aquela condição de dar pra eles o que eles precisavam, então, eu tinha essa preocupação de, dentro da minha realidade, dar pra eles aquilo que, na minha percepção, foi o melhor, né. Então, por mais que eu tinha aquela perspectiva de cuidar de mim, eu tinha aquela responsabilidade de cuidar dos meus irmãos ali, de fazer com que eles criassem também uns errôneos ali, né. Então, pra mim, foi um pilar muito forte, né, porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, tadinho, tadinho, graças a Deus eu tive a oportunidade de passar por isso, porque hoje, nas crises, nas dificuldades, é coisa que, pra mim, é um tipo de letra... Não se abala, não se abala. Não, é muito tranquilo, porque, assim, a vida me trouxe uma trajetória e fez com que, através dessa trajetória, eu conseguisse realmente entender o mundo, né, porque a gente sabe que sempre teve crise, teve oportunidade, qual que é o seu olhar? Você tá olhando pra crise ou tá olhando pra oportunidade? Então, a vida sempre me colocou em situações, assim, e eu acredito ainda que tem muito patente aí pra ser percorrido, e é só um pedacinho. E se eu for contar um pouquinho dessa história aqui, a gente vai ficar aqui, dois podcasts nesse, mas, assim, só pra galera entender um pouquinho do que já passei. É engraçado, porque, assim, às vezes, não sei se você já teve a oportunidade de falar sobre isso, ou falou com outras pessoas, mas aqui, nesse momento, né, a gente abre o coração aqui e conta realmente a história. Eu também tenho... Não tenho uma história tão dura como a sua, mas, assim, eu também vim de uma família muito, muito humilde, né? Meu pai era funcionário público, baixo escalão ali, ganhava pouco, né? E a minha mãe era dona de casa, então, assim, a única forma que eu via de ter uma perspectiva era estudando. Eu já tinha a ideia de que, assim, cara, se eu não conseguir estudar, se eu não for melhor que os outros aqui que têm mais oportunidades que eu, né? Então, eu poderia ali na minha, sei lá, chorar e, ai, meu Deus do céu, não tenho oportunidade, nasci numa família. Mas eu não sei se foi você que falou comigo ou a gente falou sobre um livro, né? Oportunidade quando, cara, quando você não tem a porta pra abrir, você tem que construir a porta, você tem que fazer o buraco, e não tem o que fazer, meu amigo. As portas não estão se abrindo pra mim, meu amigo. Mete o pé na porta, se não tem a porta, faz o buraco, constrói a porta, porque, assim, não dá realmente pra ficar parado. Waxon, você falou sobre a sua pós-graduação, mas me fala qual que é a sua formação, cara. Você tem quatro pós, mas como que você, tipo, começou nessa jornada de gestão? Sim, dentro da própria vida, assim, eu já tinha essa pegada, esse jeito de entender o mundo e as pessoas de formas diferentes, né? Tentar fazer com que as pessoas à minha volta se perpetuassem, porque dentro daquela perspectiva minha ali de ajudar o outro, servir o outro, que é uma base que eu trago muito forte, essa questão minha de carreira e região, o maior livro. Por mais que eu estude vários livros ali, pra mim, a maior referência de liderança, ela está na Bíblia ali, né? Na base. Quando você olha pras pessoas e começa a servir as pessoas à sua volta, você é servido. Então, essa essência do servir o próximo sempre me trouxe muitos frutos bons, porque é a lei da colheita. Quando você planta algo, quando você planta, você colhe, né? Então, eu sempre tentei colher pras pessoas à minha volta algo melhor, a fazer com que elas fossem melhores dentro da realidade dela. Trazer pra elas perspectiva, né? De oportunidades ali dentro da própria realidade. Eu sempre vi isso. Eu vi isso quando eu falava com a minha irmã, eu vi isso quando eu falava com meus irmãos, meus tios. Então, eu sempre tentava ser aquele cara que botava as pessoas pra pensar. Na padaria, eu também era essa pecinha que tentava conectar a parte de olhar pro negócio e não ser só um funcionário, né? Aquela questão de você olhar pro negócio e se ver como um dono e tentar sempre estar organizando um ambiente pra que o ambiente se perpetuasse bem com as pessoas e que essas pessoas crescessem. A ideia do líder, do gestor, é essa percepção de você olhar pro funcionário e falar, cara, como é que eu faço pra que esse cara seja melhor do que eu nessa entrega, pra que essa entrega não precisasse da minha demanda pra que eu pudesse pensar lá na frente. e eu sempre tive esse jeito de tentar lidar com as coisas. E sempre, dentro da realidade, sempre me deu muitos frutos bons. Então, assim, eu virei encarregado de uma padaria, depois eu fui pra indústria de pães, na época, uma angústia muito grande, na Tocantins. Lá eu fui encarregado nessa indústria. Aí, depois, assim, voltando um tempinho antes ali, com 17 anos, eu já tinha um know-how ali, dentro dessa área da planificação. Minha mãe sempre foi, assim, de não conviver com os filhos, né? Então, a gente sempre sabia onde ela estava. Então, nessa época, a gente morava em Burupi, ela tinha uma... morava aqui em Aparecida de Goiânia e eu fiquei sabendo que ela estava muito mal morando numa casa aqui, que ela tinha separado do rapaz que ela estava com ela, foi na época, e ela estava muito debilitada, né? Sem tratamentos, sem dificuldades. Aí, foi quando eu saí do emprego de 5 anos, que eu tinha em Burupi, pra vir cuidar dela na Tocantins Aparecida. Então, nessa época, eu comecei a ir pra uma rede de supermercados aqui pra poder trabalhar na área da planificação. Eu lembro até hoje, foi assim, pra mim, um marco muito forte, né? Eu cheguei lá pro ano. Nunca tinha visto na minha carreira filha papadeiro, né? Aqui em Goiânia, eu encontrei. Eu falei, poxa, filha papadeiro é tão concorrido, né? Já sim, na cidade. Aí, eu cheguei, eu fiquei às 5 horas da manhã, sempre acordei cedo, cheguei lá às 5 horas pra participar do processo que começava 8. e falei, então, eu vou cedo que ele já resolve. Aí, quando chegou 8 horas, os padeiros que estavam na fila me tirou porque falou que eu era muito novo, porque eu não era padeiro. Eles não acreditam. Os caras não acreditam. Falaram, rapaz, tô trabalhando com pão mais do que eu sei. Você trabalha com isso, né? Os próprios selecionados ali que fazem para o processo na época pediu pra me sair, aí eu saí, né? Fui pra o último da fila. Eu lembro que na época eu ia ser o primeiro 8 horas da manhã, mas acabei minha avaliação sendo feita ali às 17 horas. Então, eu fiquei esse tempo inteiro. Eu não conhecia ninguém na cidade na época, né? Muito novo. Então, eu falei, cara, então, o que a gente faz numa situação dessa? Se eu sou o último, eu vou ser o último. Então, assim, mas às 17 horas foi o horário da produção do supermercado. Então, eu tinha a oportunidade na prática de mostrar para os gestores ali lá. Na época, a minha real habilidade. Os caras foram te dar uma rasteira e você virou o jogo. Os caras jogaram você pra trás e falaram assim, rapaz, me deram um limão aqui e deixaram eu cortar esse negócio e fazer uma limonada e fazer um pão. Deixa eu pegar essa farinha que jogaram aqui e deixaram eu fazer um pão. Aí, na prática da padaria tem uma questão do alinhamento de pão, né? Você faz o pão francês ali, tem que alinhar dentro dos armários. Como é muita coisa, tem que ser muito habilitoso com essa prática. Foi quando eu peguei, assim, na produção, eu sozinho, enquanto os caras faziam um armário, eu estava fazendo dois. O cara olhou pra mim, assim, o gerente, falou, já contrata direto. Tanto é que a minha foto do crachá, eu olhando pra baixo que eu achei que os caras do mercado também estavam me zoando do pessoal lá fora que me tiraram da fila, né? Falei, poxa, até aqui os caras estão fazendo isso, né? Aí, engraçado que eu sempre olho com aquela foto do crachá e lembro desse gap, desse ocorrido e depois eu fui pro convidado do supermercado novo, da rede, já como encarregado. Então, assim, sempre eu vim nessa linha de querer estar ali cuidando das pessoas, trabalhando no processo, sempre vendo o negócio como dono, e olhar de dono. E quando eu finalizei meu ensino médio aqui em Goiânia, eu voltei, já tinha organizado a vida da minha mãe, deixado ela bem amparada, organizada certinho. Então, eu comecei a fazer algumas formas de vestibular. Fiz vestibular pra direito, passei aqui, e fiz pra educação física, eu engorupi e passei lá. Aí, foi quando eu falei, ah, na minha realidade, são faculdades particulares, eu tenho que pagar. Então, pra mim, trabalhar, fazer faculdade, uma cidade interior, eu vou ter mais facilidade de conseguir isso do que uma cidade grande. Aí, eu... Pra quem não conhece, pra quem é de fora, ou sei lá, de outro estado, outro país, gurupi, é uma cidade do interior de Goiás aqui, que a gente tá em Goiás, eu sou de Goiânia, hoje a gente mora em Goiânia, né, Walter? Só pra pessoal se situar aqui. É uma cidade muito pequena, tá? Não é o interior daqueles grandes, igual tem em São Paulo, é muito pequena. É uma cidade no interior do estado de Tocantins ali, é bem pequena mesmo, assim, eu tô falando de 200, menos 200 mil habitantes lá. Né? É uma cidade bem tranquila lá, que eu conseguia fazer essa prática, trabalhar na padaria, fazer minha faculdade, só que eu tinha um delay ainda, né? Como eu não tinha um apoio familiar, uma base que me amparava na cidade pra ter uma moradia, uma coisa assim, eu tive que trabalhar um pouco em dúvida. O que eu ganhava numa indústria lá, entendeu? Foi tão engraçado, porque eu saí de Goiânia, quando eu cheguei na cidade, sempre do ônibus, eu já recebi um convite pra trabalhar na indústria, porque o cara sabia que tava indo pra lá. Tanto que, na época, o pessoal já conhecia, me conhecia nessa prática da sua padaria. Então, eu cheguei lá, já comprei, sem, né, na rodoviária mesmo, ali o cara já me aburrou, foi divino, coisas que você faz em conta de só Deus pra poder cuidar daqueles que ele ama, né? Então, isso foi muito forte. Eu sei que não é mesmo, tem coisa que, sim, você não controla, quando você planta coisa boa, você pode coisa boa. Eu sei que tudo isso é toda a honra e glória do Senhor que faz pra vida da gente. E chegando lá, eu comecei já trabalhando, fazendo faculdade, e foi aquela analogia toda, né? Às vezes eu tinha trabalho de madrugada, de manhã, dormi só depois do meio-dia. Então, foi uma abertura muito boa. Legal. E, assim, você falou sobre entregar valor, né? E a gente fala muito isso dentro do marketing digital hoje, né? O que a gente faz com essa entrega de conteúdo é entrega de valor pra depois, quem sabe, aparecer uma venda, mas sem isso. Você falou também sobre essa parte de liderança, né? Eu também acredito muito nisso, acredito que nós, o papel do líder, né? Não é mandar, né? É você, na verdade, unir as pessoas e potencializar a qualidade que elas têm. Eu sigo um cara, um fenômeno do marketing, chama Rafael Avelar. Ele até falou assim, cara, todas as pessoas que trabalham comigo são melhores que eu. Todas. Todas são melhores que eu. Todas. Então, não tem nenhum, não existe um medo do líder, falar assim, ah, essa pessoa vai tomar o meu espaço. Aí ele falou assim, todas são melhores que eu. Eu só sou o cara que vai fazer as perguntas certas pra unir a força dessas pessoas pra fazer um trabalho. É só isso, mas cada um é muito melhor do que eles fazem. Eu acho que o nosso papel como líder, como gestor, é esse, eu acho que esse é o grande segredo, né? E aproveitando a deixa aí sobre a sua liderança à frente da Flex, né? A Academia Flex aí, que, como a gente tá falando desde o começo, é uma grande rede, qual que é a sua responsabilidade hoje em gerenciar uma grande quantidade de alunos, uma grande quantidade de profissionais, uma grande quantidade de pessoas, como é que fala, circulando, estagiários, personal trainer, o personal que vem de fora, o aluno, o filho do aluno. Então, fala um pouco mais sobre a responsabilidade à frente de uma rede tão grande como a Flex aí. É, quando a gente fala de cuidar das pessoas, assim, é muito simples, né? O líder, quem tem que aparecer dentro das organizações da empresa são as pessoas, né? Às vezes, assim, o que às vezes eu vejo alguns líderes errar é a questão do que eles são mais a pirâmide, ela é invertida, né? O poder tá nas pessoas que compõem esse triângulo, né? Então, você tem que saber, assim, cara, como você empodera as pessoas que tá fazendo a entrega ali, que tá conversando com o cliente? A nossa perspectiva aqui é falar, cara, o nosso contratado, o nosso colaborador, a gente tem o mesmo peso, a mesma relevância do que qualquer pessoa dentro do negócio. Então, a gente não cuida de pessoas externas e internas, a gente cuida de pessoas, né? Então, se a gente não colocar dentro dessa perspectiva o mesmo valor, você não trato bem a pessoa que tá comigo aqui, né? fazendo todos os dias o colaborador com a mesma relevância que eu traduzi em meu cliente, esse cara lá na ponta ele vai conseguir ter a essência da entrega real que o nosso cliente precisa, né? Eu vou falar agora, vou falar agora te interrompendo um pouco sobre o atendimento de vocês na Flex, cara, é a única academia que eu entrei até hoje que todo mundo me chama pelo nome, todo mundo, eu sou muito ruim pra lembrar nome, confesso. Mas assim, cara, eu fiquei, até eu não sei se você lembra disso, eu falei com você, ele falou assim, cara, que que é isso, que treinamento que é isso que vocês fizeram aqui que, assim, a gente se sente bem recebido, eu como cliente assim, eu me sinto, putz, o cara lembra meu nome, eu fico com vergonha de não lembrar o nome das pessoas, porque é muita gente ali e tal, eu falo, cara, quantos alunos tem ali e a pessoa tá me chamando pelo nome? As meninas da recepção, oi, Tiago, tudo bem? Ah, tá faltando essa semana. Eu faço essa semana faltando mesmo, porque eu tô doente. As meninas já me dão um puxão de orelha lá na porta, acho que é o Alisson que tá mandando, mas esse cara, quando ele entrar aqui, coloca uma flagzinha nele aqui, chegou, você puxa a orelha. Mas, assim, você vê tanto que é simples, né, Tiago? Quando a gente fala assim, por questão do atendimento, por questão da dificuldade de pessoas, a coisa mais, a premissa que a gente tem é de tentar encontrar a estrela que vem de outro planeta pra mudar a sua realidade, isso não existe. Aquela grande ideia, né, tipo assim, eu vou acordar e aí eu vou ter a inspiração do além, aquele negócio sobrenatural, mas, na verdade, a pessoa, às vezes, tá errando o básico, né, o simples não tá sendo feito. Exatamente, o simples, o simples, ele sempre vai ganhar o jogo, é o simples bem feito. Se você, o que é a coisa mais real dentro de um atendimento, um cartão postal, quando você vai abordar uma pessoa, é o simples fato de você chamar ela pelo nome dela, isso já abre portas. a questão do seu olhar pra ele, né, bom dia, Tiago, é diferente que você falar só bom dia, né, agora quando você chama o nome da pessoa, a pessoa sabe que é pra ela, sabe que aquele bom dia é pra ela, então ela recebe muito bem aquele bom dia e agora com um sorriso, né, muito bom pra você e a pessoa que doa, né, esse bom dia, ela recebe algo bom, então isso perpetua o atendimento dela. Uma coisa que a gente fala muito nessa, né, nessa mudança de geração que a gente vive hoje, né, nessa questão de, a gente vê aí a, essa galera que quer mudar o mundo muito rápido, né, mas não tem a capacidade de arrumar a cama, né, você fala, poxa, como é que você faz essa tratativa com essas pessoas dentro do contexto da realidade da sua empresa? Então a gente sempre tenta frisar muito nessa questão de se conectar com as pessoas, tirar alguns atritos, né, porque essa é a geração nova, né, geração que são muito criativas, uma geração que tem que tirar esse peso, né, uma geração, uma geração Y, uma geração X, uma geração anteriores aí, que deixou um legado muito forte, essa geração é uma geração que tem que ser, tem que se fazer, sentir parte, sentir valor gregado naquilo que ela está produzindo, né, quando você mostra isso para ela, com essa real conhecência, do que, né, a pessoa que está além do seu dia a dia, passando um ano no chão, ela não está só limpando a academia, ela está cuidando de vidas, fazendo com que as pessoas dentro do nosso contexto, da nossa realidade, ela melhora o desempenho dela física, ela melhora o desempenho dela mental, ela melhora o estresse da vida dela, essa pessoa vai ser o pai melhor no dia a dia para a família, essa mãe vai ser o mãe melhor para com as pessoas da sua avó da sua família, então essa pessoa, esse colaborador que está aqui passando um pano no chão é deixar um ambiente para agragar, para que essa pessoa consiga se perpetuar dentro da nossa realidade da educação física. Então, isso é muito rico, quando a gente se conecta com as pessoas e coloca o mesmo valor para as entregas delas, faz com que elas passem por aqui e que elas sejam pessoas cada vez melhor, tanto na parte dela profissional quanto pessoal. toda empresa eu tenho para mim que é uma engrenagem e até a nossa sociedade é uma engrenagem, então tipo, cada pessoa no seu papel dentro da sociedade ou dentro da empresa ela encaixa de uma maneira que vai fazer o fronteiro de todo o relógio da empresa girar, como você falou, vai ter uma pessoa lá da limpeza que às vezes passa desapercebida, aposto que muito pouca gente conversou um dia com alguém da limpeza ou cumprimentou e uma vez aconteceu um negócio comigo, Oxo, que eu acho até que eu falei isso com você já, quando eu falo eu fico até emocionado com isso, uma vez, certa vez eu cumprimentei um catador de lixo, um lixeiro, estava passando na rua, falei, aí cara, você está bom, tranquilo, como é que está o trabalho hoje aí? aí ele falou assim, cara, tá bom, tipo um sol, eu começo até a emocionar quando eu falo isso, e aí o cara falou assim pra mim, cara, obrigado, eu falei, cara, obrigado pelo quê? Ele falou assim, por falar comigo, eu falei, como assim, cara, falar comigo, tipo assim, um negócio muito simples, eu fico emocionado quando eu falo isso, então assim, eu só conversei com ele, eu só dei um boa tarde, ele falou assim, cara, por quê? Ele falou assim, cara, porque as pessoas tratam a gente igual lixo, eu falei, cara, mas se você não fizer o seu trabalho, eu não faço o meu, vai estar a rua cheia de lixo, a rua vai estar suja, o médico não faz o trabalho dele, o policial não faz, ninguém faz, então todas as pessoas, às vezes pelo máximo que alguém pense, que são pessoas assim que estão fazendo trabalhos inferiores, mas elas desempenham um excelente trabalho, às vezes até em silêncio, pra que nós, outras pessoas, consigamos realizar o nosso trabalho com excelência, que a academia rode, que os alunos estejam ali satisfeitos, que todo mundo esteja ali feliz, equipamento limpo, tudo no lugar, então não é só o personal que está ali, não é só o gestor que está ali, tem um monte de gente que fica ali de trás da porta ali, às vezes escondidinha ali, tentando ir na sobra da academia pra não atrapalhar ninguém, que faz realmente o negócio acontecer. E realmente é isso, eu acho que uma coisa que essa experiência de vida me trouxe foi essa questão, cara, o que você está compartilhando dentro desse conhecimento que você tem com as pessoas à sua volta. Essa perspectiva de você sempre compartilhar conhecimento e não aguardar ele faz com que você aprenda mais. A premissa do aprendizado não é o que você está ensinando as pessoas, porque quando você ensina você aprende, isso eu aprendi lá na época da escola, porque tinha umas pessoas mais velhas que estudavam comigo ali no ensino médico, e eu tinha que sair na casa dela, passar a matéria novamente, porque ela tinha dificuldade de entendimento daquela matéria, aquilo ali eu via, cara, quando que eu aprendi mais? Quando eu chegava pra fazer a prova, era a prova que eu fechava sempre, sempre, sem, né? Então era muito fácil falar assim, poxa, aí a pessoa ainda me agradecia, mas eu ficava grato por aprender, né? Eu pensava assim, poxa, eu estou aprendendo e ensinar as pessoas. Quando você tem essa premissa de ensinar as pessoas a sua volta, de saber o que você aprende com ela também, porque quando a pessoa tira um tempinho dela pra falar algo pra você, isso é muito rico. Uma coisa muito valiosa que a gente tem, chama-se tempo, né? Essa pessoa tirar um tempo dela pra olhar pra você e pra falar nem que seja um bom dia igual você falou pra essa pessoa, ele se sentiu muito honrado com aquela sua atitude e você se sentiu mais ainda com a atitude dele. Então assim, você plantou e teve uma colheita, então aquilo a gente levou coisas pra sua vida que você não esquece mais, são valores, né? Poxa, olha só, uma coisa que é simples numa perspectiva de entrega, mas é rica de retorno. Então assim, quando a gente planta, a gente cola ali e a colheita é muito viva, né? Isso aqui não tava no roteiro não, mas o que eu acho que eu acredito muito, ó, tempo é mais valioso do que dinheiro, tá? Muito mais valioso. Dinheiro, se a gente perder, a gente ganha de novo, a gente tem tempo pra trabalhar, mas o tempo perdido, o tempo investido, ele não volta mais, você não ganha mais tempo, você tem a sua linha do tempo aí, o dia que vai morrer e vai chegar e acabou, mano. E Walkson, agora é o seguinte, agora chegou a hora da verdade. Como a gente tá falando de marketing, vamos partir pro marketing agora e aí eu quero perguntar pra você e hackear as estratégias da Flex e a pergunta é como você vê o marketing da Flex e como as, na verdade, quais foram as estratégias que vocês utilizaram e como o marketing de vocês, essas estratégias que vocês usam, quais são e como ele ajudou tanto vocês a crescerem. Porque assim, quem não conhece a Flex, a Flex, ela tá em Goiânia, ela não é uma academia que tá aqui desde que a cidade nasceu, então assim, a gente tinha academias mais novas que eu não vou citar o nome aqui. Quando vocês, acho que quando abriram a primeira unidade tiveram um desafio acho que bem grande porque veio uma rede muito grande pra Goiânia, né, então assim, mas assim, passou batida, a Flex passou por cima, entendeu? E aí eu quero que você me fale sobre essa estratégia de marketing aí pra galera que tá escutando aí de marketing poder hackear um pouco aí da estratégia tão vitoriosa de vocês aí. É uma coisa simples que já é da essência da academia, né, eu falo assim, a gente é uma academia muito rica porque a gente tem um CEO dela aqui dentro que foi o cara que construiu essa história aqui que a gente tem Bebe da Ponte real aqui desses 30 anos aí praticamente de academia já. Então assim, a primeira questão quando a gente fala em marketing, sempre a gente fala de marketing que se associa a alguma coisa tecnológica que vai, cara, o marketing nosso aqui é o marketing de relacionamento. Esse marketing de relacionamento real, de diário, de olhar pra pessoa projetar o nosso negócio pra que ele gere um network forte dentro das pessoas, esse é o melhor, é o marketing mais forte que a gente hoje tem desde o... Tanto é que a nossa história ela é assim, só falar um esboço aqui rapidinho da história da empresa, que essa questão foi uma empresa construída pelo sonho de dois amigos que eles começaram a montar um espaço de 200 metros quadrados pra que eles treinassem, treinassem os amigos deles através daquilo ali pra que tem pessoas pra poder treinar nesse espaço e quando eles olhou esse negócio assim, opa, peraí, algo que a gente começou entre amigos vai virar um negócio e ele saiu de 200 metros quadrados pra uma ampliação de 400, chegou a uma ampliação até de 600 metros quadrados dentro desse marco de relacionamento essa questão de se conectar com as pessoas de parar ali a atividade diária que eles estavam fazendo com os amigos e ir lá fora manobrar um carro de um amigo pra ele estar e poder treinar depois parar pra tirar os carros dos carros e entregar pra ele lá na ponte depois entregar fazer com que as entregas dentro da academia fossem reais isso foi muito forte através desse relacionamento dessa conexão com as pessoas surgiu-se a oportunidade deles ir pra um lugar maior que era a flex do Guernambista ele saiu da 1985 com a oportunidade de ir pra um shopping que na época era 1500 metros quadrados então você sai da academia de 600 metros quadrados com a academia de 1500 metros quadrados então eles pra eles era um grande marco da amizade do relacionamento era uma academia muito vagalada ali na época tinha muita gente amigos que treinavam a gente e levaram lá pra essa unidade do Guernambista uma unidade maior dentro do shopping que é onde realmente eles viram que o negócio tinha consolidado dentro desse marco aí do Guernambista de 1500 metros quadrados teve uma outra ampliação que é uma ampliação de pra 2400 metros quadrados no próprio Guernambista dentro dessa analogia houve essa questão do movimento dessa parceria dessa amizade da parceria dos sócios da sociedade em si da sociedade em si deles querem tipo assim o Ricardo ir pros Estados Unidos porque eles sempre eles vieram treinaram muito tempo lá nos Estados Unidos moraram lá uma época e eles tinham esse sonho de retornar então dentro desse marco de ele querer retornar pros Estados Unidos ele saiu da sociedade o Edson adquiriu a parte dele e perpetuou a Fletch Menambista sozinho hoje a academia é de um dono só e o Edson muito empreendedor empreendedor sempre tem essa questão de tentar olhar o negócio e os negócios ele sempre investiu em imóvel o Edson me falou isso o livro que mudou a vida dele que ele leu mais de 30 vezes foi Pai Rico Pai Pobre do Robert Kiyosaki também já li não 30 vezes mas já li algumas vezes ele ensinou muito ele essa questão de visitar os lugares se eu quero entender de imóvel o que eu tento fazer eu tenho que ir lá e olhar todos os corredores que eu conheço todos os imóveis para poder empreender aquilo e ele começou a comprar lote aqui depois da BR onde todo mundo falava se é doido comprar lote depois da BR depois da BR lá vai Lé Solmata e ele vem comprando só pontuando para quem é de fora na BR aqui a gente tem um shopping muito famoso aqui na cidade que é o Shopping Flamboyano um shopping muito grande e alguns anos atrás sei lá talvez uns 15 anos atrás tinha uma tinham fazendas ali perto daquele fazendas e grandes áreas perto daquele shopping ali mas não tinha bairro residencial então assim era uma área da cidade praticamente morta né Márcio praticamente assim subvalorizada literalmente sabe que essa área ela sai assim surgiu se você tem uma noção é uma área aqui de 10 anos pode ser que foi nesse tudo eu vou colocar aqui de 10 anos onde se comprava uma coisa de menos de 200 mil ela virou um milhão né então se fez assim poxa que crescimento exponencial aí dentro dessa analogia então aí surgiu a ideia de fazer na época chamava de flex maior fazer uma flex maior uma nova unidade e hoje a gente construiu aqui a flex alfaví hoje ela tem a gente chama de fase 1 construída essa fase 1 ela tem 7.100 metros quadrados de construção já é uma situação muito ampla é um box de crossfit muito bem equipado tem várias modalidades mas na fase 2 que a gente vai concluir ela tem a piscina quadra e tem mais documentação de estacionamento mas só que aí no final dessa fase 2 a gente vai estar com 10.200 metros quadrados de academia então é um marco pra gente muito grande imagina aqueles caras de 200 metros hoje tá o Edson com mais de sei lá vai fazer 10 mil metros a outra mais 2 mil metros putz 12 mil metros de academia e assim os melhores equipamentos talvez do Brasil alguns assim eu não sei se são exclusivos mas assim academia eu malho lá fui fui conquistado convertido aí pelo Oxfam já intimou depois do depois do evento e já me matriculou lá quando eu cheguei e já tava pronto foi o mega curso de marketing então é o curso tão real quando a gente fala dessa área do marketing digital é muito importante porque naquela época eu tava procurando dentro dessa perspectiva de crescer o nosso marketing aqui ter esse entendimento mais claro foi onde o curso segredo do marketing cresce isso muito forte essa perspectiva de você olhar os detalhes dentro do marketing de desenvolvimento de estratégia de entrega pra que você possa dentro de outra equipe direcionar eles nas entregas reais que realmente trazer resultado e o curso segredo do marketing foi que realmente me trouxe essa sensibilidade esse aprendizado com o Fera Thiago hoje a gente enxugou a equipe foi engraçado porque eu tinha uma equipe grande você pensava poxa a equipe era tão grande mas hoje eu enxuguei a equipe e eu tenho uma produtividade até assim 80 vezes maior do que eu tinha com a equipe grande então por que? devido a entender aquilo que eu tinha que acompanhar de fato e aquilo que eu tinha que fazer com que as pessoas entregassem o processo então assim é muito importante pro gestor muito importante até pra lógica profissional que seja ele autônomo as vezes a gente fala assim tem que ser ele empresa não pra sua vida se você aprender a gerenciar no marketing ela é muito essa questão do se vender se você aprender a se vender se você aprender a se posicionar você realmente vai perpetuar grandes voos vai vai sua carreira se ela se gela pessoal profissional muito forte então não tem jeito hoje quem não está no marco já afogou porque é real chegou está aqui então tem que buscar tem que estudar tem que ir atrás dos melhores tem que se conectar com essas pessoas que só assim você vai conseguir ter entregas maiores pro seu dia a dia e pra sua vida pessoal ou profissional peraí a galera ficou animada excelente trabalho salva de palmas o pessoal está animado olha só vocês não estão vendo mas aqui tem um monte de gente aqui no auditório brincadeira não tem nada então a gente falou sobre esse sobre esse marketing aí que vocês falou e eu acho que vai muito na linha do que a gente acredita aqui também na minha agência aqui na 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 TG7 eu acho que ninguém melhor pra vender o nosso produto do que o nosso cliente né então por exemplo até quando eu falo quando eu falo que eu sou muito bom eu falo que eu sou muito bom eu sou muito bom eu sou muito bom não que isso não isso não seja verdade mas não tem um peso tão grande quanto alguém falar pra mim né então assim quando a gente é bem atendido eu sou muito assim eu sou muito sou muito fidelizável eu gosto muito de ir no mesmo lugar eu gosto muito de fazer parte de lugares e de pessoas de frequentar lugares que valorizam a minha presença valorizam como cliente e eu sinto isso lá na Flex então assim eu falo pra todo mundo tá então assim gente eu não tenho link de afiliado aqui não tá não tem link de afiliado pra Flex não mas assim chama os meus amigos já então assim é esse negócio se é bem atendido você vai chamando outras pessoas então acho que esse marketing aí é o que mais vende né esse bom atendimento acaba acaba tipo sendo um multiplicador e todos esses alunos aí que vocês tem hoje acho que são aproximadamente uns 4 mil então você tem 4 mil vendedores que vão atrair mais 5 10 pessoas ali e vai fazer disso uma grande corrente e a gente aproveitando aqui uma transição e puxando um gancho aqui pra esse pra esse momento que a gente que a gente tá passando hoje a gente tá gravando esse episódio em 2021 setembro de 2021 então a gente tá acredito que quase no final dessa pandemia e as coisas voltando voltando ao normal né ou ao novo normal como chamam mas eu queria que você falasse um pouco sobre qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na Flex e como vocês superaram isso até pra pra que assim a gente falou muito sobre mentalidade sobre a sua mentalidade né mas acredito que muitos empresários passaram por momentos muito difíceis nos últimos anos principalmente com com o lockdown com os fechamentos eu não sei se se foi um desafio pra vocês mas pra você compartilhar com a gente qual foi o seu maior desafio aí na Flex pode ter sido a pandemia ou não e como vocês superaram isso aí até pra dar uma esperança um norte um guia né pra quem tá escutando a gente é assim a gente teve alguns marcos né aqui que foram muito fortes dentro dessa analogia dessa construção de entendimento né acho que antes da pandemia a gente tinha essa analogia de trazer pessoas pra dentro do negócio pra falar sobre o negócio e a gente aprendeu muito nessa questão de falar assim cara existe uma pessoa mais forte do seu negócio do que você mesmo né às vezes você tem que começar a olhar e começar a falar pra você mesmo o que é o seu negócio o que é a sua entrega o que é o seu negócio no dia a gente acordou pra isso entendeu que a pessoa que entende o negócio é a pessoa que vivencia o negócio poder estar na mão das pessoas da sua entrega diária a gente deu deu um clique muito forte peraí quem entende de flex é quem perfeitou essa história diária né no dia a dia então a gente começou a parar de buscar algumas conexões pra ouvir mas não deixou de ouvir as pessoas a gente começou a cobrar mais a gente mesmo no dia a dia falar assim poxa eu preciso entender que a minha entrega ela precisa ser cada vez melhor o que eu fiz hoje que eu poderia melhorar o que eu fiz hoje que eu poderia trazer de diferente porque aqui a nossa essência o profissional de educação física diferente do médico né o médico atende o paciente então geralmente faz um diagnóstico e tchau né o profissional de educação física diariamente tem que motivar o cliente a estar vindo e surpreendendo o cliente diariamente nas entregas do seu negócio do nosso negócio então a gente viu o que e falou peraí a gente tem que ter um encantamento diferente todos os dias é um dia novo todo dia é uma entrega nova todo dia é algo que eu tenho que surpreender porque as vezes assim sempre o cliente as vezes ele nem sabe o que ele quer né você tem que trazer a habilidade dos seus colaboradores que ele entenda e tem essa percepção e eles querem no chão de surpreender o cliente sempre nas entregas então assim você surpreende com muita coisa as vezes você fala assim ah, você surpreende o cliente bom vai ser surpreende o cliente e chama ele pelo nome ah, o cara me chama por mim surpreende o cliente sabendo por que ele não veio aquela semana a gente faz essa entrega de acompanhamento gestão de carteira organização saber quem são as pessoas a gente surpreende o cliente a gente tem aqui uma entrega que é saber qual é o aniversário o dia do aniversário do cliente no dia desse aniversário todos os professores passam pelo cliente e dão os parabéns para ele então isso surpreende até os próprios alunos de personal externo que eu treino na academia a gente vai dar esses parabéns que as vezes até o próprio personal dele pessoal ele não sabe o que é aniversário do cliente e você aí da empresa não tem a capacidade de olhar nem o Facebook o aniversário do cara exatamente então assim coisa simples isso aqui que a gente a gente tem com o nosso grupo geral aqui que a gente sempre tem essa passa essa linha de informação de quem são os aniversariantes do dia quem são as pessoas e os professores geralmente fazem a gestão de cadeira dos clientes da academia esses professores eles sabem quem são os alunos que geralmente não estão vindo fazem o monitoramento e passam algumas informações para saber o que está acontecendo com esse cliente liga o cliente para entender porque ele não está vindo mantém o contato com esse cliente justamente para que quando a gente chega aqui a gente já sabe qual que é a estratégia para poder conduzir esse cliente não sei se o cliente ir com isso então assim coisas básicas de você se conectar uma coisa que eu falo muito vida você tem que conhecer até o nome do cachorro do cliente ah o meu espeto anota aí na ficha quem já viu os anúncios já tem já já tem é o espeto é esse meu eu falei foi eu quem riu o nome é espeto eu falei ficou espeto espeto então assim isso você é um cliente cara você fala poxa que massa então assim e a essência da academia ela vem muito com o encontro daquilo que eu sempre vim da base o Edson ele é um ser humano muito humilde nas conexões dele ele vivencia diariamente isso isso é um exemplo quem é o Edson o Edson é o mentor e o CEO da rede flex então assim ele já traz esse naveio quando você tem o exemplo que faz isso na prática o restante fica fácil então a gente conduz isso muito fácil aqui no dia a dia então ele tem o momento de treinar que eu falo muito essa questão dos meninos de jogo é jogo e treino é treino então assim quando os meninos estão atuando ali atendendo o cliente ali é o jogo então todo mundo está jogando em prol um objetivo e acertar no atendimento encantar o cliente em fazer as entregas seguras e se conectar e conectar os negócios entre nosso negócio flex e negócio do cliente fazer com que o cliente tenha esse engajamento aqui dentro que ele sinta como um consultor realmente a casa e no nosso treinamento aqui no bastidor a gente tem esse treinamento específico de técnica de atendimento de troca de ideia de estudo a gente faz um grupo de estudo a gente estuda livros dentro de duas áreas específicas livros de desenvolvimento a gente traz alguns cases de empresas grandes de Amazon Netflix para a gente entender junto com eles o conceito da Netflix o conceito da Amazon o que eles fazem lá que a gente hoje dentro do nosso negócio a gente consegue perpetuar então a gente gosta muito dessa pegada e assim uma coisa que eu aprendi muito foi essa questão de ficar sempre buscando e estudando então eu sou aquele viciado que estou lendo dois livros por semana mais mais audiolivro mais palestra mais mais podcast mais podcast então quando você você traz isso para a sua vida você começa a fazer as escolhas você quer estar assistindo a televisão ou você quer estar ouvindo um livro ou está lendo um livro ou está fazendo um curso ou ouvindo um podcast que vai te levar para bons maiores que vai perpetuar a sua empresa que vai melhorar a sua carreira que vai melhorar a sua pessoa então qual que é as escolhas que você está fazendo quando você começa a balancear as escolhas você vai ver na balança para que lado você está crescendo para que lado você está perdendo então a gente tem muito conectado com isso eu escutei um negócio essa semana até por causa de coincidência coincidência é a nossa conexão escutei um negócio essa semana que é assim o Netflix não é o Netflix Amazon HBO Disney Plus não é uma plataforma de entretenimento ela é uma plataforma que rouba o seu tempo ela está tomando todo dia um pouco da sua vida um pouco do seu tempo então pensa pensa no seu tempo da sua vida como uma barra de bateria uma hora ela vai acabar e acabou meu amigo então cada vez você está e aí assim eu não estou falando para você ser radical ah eu não vejo Netflix putz eu vejo mas assim não é uma coisa que assim eu passo semanas e dias aí assistindo mas assim eu assisto de vez em quando na hora do meu almoço ali 15 minutos 20 minutos 20 minutos ali televisão eu não vejo tem mais ou menos uns 8 anos que eu não assisto televisão não vejo jornal não sei o que está acontecendo não sei de direita de esquerda de centro de trás de ré de frente porque assim me desligo disso eu só eu só me preocupo com coisas que eu posso controlar que estão ao meu alcance se eu não controlo amigo eu não vou sofrer por isso mas assim eu tento também aproveitar o meu tempo e aí para aqueles que falam que não tem eu não tenho tempo para aprender garanto que tem garanto que tem aquele minutinho no carro que você está escutando música você poderia escutar um podcast para aprender alguma coisa você poderia ligar o vídeo do youtube em vez de ficar vendo porcaria você poderia assistir um vídeo para aprender como fazer alguma coisa como fazer uma campanha de marketing como vender mais como gerenciar alguma coisa você tem todo hoje em dia até voltando um pouquinho no que você falou lá no começo dessa nova geração hoje ninguém tem desculpa para não aprender alguma coisa se você abrir o instagram tem um conteúdo se você abrir o youtube tem um conteúdo tem audiobook tem podcast tem vídeo tem palestra tem não sei o que tem livro que você compra três cliques que você compra um livro e vê no seu celular então você não tem desculpa para não aprender alguma coisa hoje e começa hoje até com esse podcast aqui já é um aprendizado e é uma coisa simples é uma coisa simples né Thiago quando você pensa assim poxa a gente sabe que tem já eu estava vendo um curso aqui estudos né que 65% das crianças hoje que estão no ensino médio vão trabalhar em serviço que ainda não existe então assim como você pegar essa geração como você direcionar a mentalidade de conhecimento de direcionamento de desenvolvimento humano para essas crianças que estão no ensino médio e 60% delas vão trabalhar no emprego que ainda não existe você passa poxa como é que você tem se você não conseguir nesse mundo como se convencer a gente vive hoje tanta informação a gente chama o seu avalão muito vulca se você não conseguir quer saber fazer a escolha certa fazer planejamento às vezes assim o que é planejamento? até alimentar você consegue saber que é o que eu mando a hora certa de às vezes pisar um pouco na jaca então assim e também quando a gente traz essa questão do desenvolvimento é saber você tem o que planejar tem o que planejar o horário de eu estudar tem o que planejar o horário de eu com a minha família tem o que planejar a gente chama aquela roda da vida tem o que planejar o horário de minhas conexões espirituais tem o que planejar minhas organizações financeiras então assim se eu não tiver toda essa organização às vezes começa a tanta perda a tanta perda que você começa a falar assim poxa eu sou um cara frustrado na vida eu estou desvivenciando tudo na vida é equilíbrio então eu acho que a gente tem que ter esse ponto então assim poxa se eu fosse assistir uma Netflix que momento que eu vou assistir essa Netflix aí eu vou aproveitar esse momento que eu vou assistir lá juntar a família e fazer um momento comercial com a família onde eu vou perpetuar junto com eles um momento agradável que vai me como se disse ter uma válvula de escape para me alavancar em outras coisas até com isso a gente ganha sabendo planejar então assim tudo é planejamento eu acho assim e outra questão que a gente vai falar naquela analogia dos desafios aqui na Netflix a pandemia foi um desafio muito bacana mas foi um desafio bom porque foi um desafio que nos fez crescer foi um desafio que nos fez repensar o modelo de negócio foi um desafio que fez a gente olhar para o cliente e saber poxa como é que eu vou além da nossa entrega para esse cliente foi quando assim a academia fechou no dia no outro dia a gente já estava entregando as aulas online né então assim a gente não dormiu mas entregou para o cliente que ia precisar nos dias que eles fivessem cara então assim foi da hora para a outra mudança rápida né cara tipo quando acontece coisas imprevisíveis quem ficar esperando ai meu Deus vou esperar passar meu amigo você esperou passar você já foi atropelado você já passou uma carreta em cima do seu você já acabou quantos negócios não fecharam por estar esperando a pandemia acabar e ela não acabou ela não acabou não é o maior né é o mais rápido que engole o mais lento então se você for rápido nas tomadas nas tomadas de decisão realmente alguém vai te engolir então assim a gente sempre pensou nisso não é que eu achei que foi tão engraçado a gente falou assim fecha a academia aquele no Vulto de 2020 todo mundo está assustado pá 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 a gente fechou a academia dispersou todos funcionários aí no outro dia dentro da nossa comunicação a gente sabia que tinha pessoas que às vezes não vêem rede social não vêem mídia a gente não pela quantidade de clientes e eu vim na academia às 5 horas da manhã aí eu falei olha já que eles virem todos os funcionários quem que é o cara para estar às 5 horas da manhã aqui avisando para aqueles que vão bater aqui na academia eu né eu vim para cá conversando com os clientes a gente me via aqui ficava mais tranquilo e eu fui falando para ele que a gente tinha fechado devido a questão da pandemia naquele momento um dia para o outro né depois ficou entrou dentro da normalidade a gente já foi entregando online e foi desenvolvendo com eles e ficou uma entrega bacana e conseguimos dentro dessa desse 4 meses fechado potencializar uma hora que a gente tinha em outra unidade de reforma no meio da crise a gente pensou em ficar parado a gente pensou em investir no negócio ele sabia que assim não é olhar não é olhar para o abismo é olhar além dele a gente sabia o que ia passar o que ia passar ele sabia o que ia passar a gente sempre pensou em trazer novidades para o negócio maravilha e aproveitando aí para a gente a gente falou muito sobre sobre a Flex né então falar um pouquinho mais sobre sobre o Alckson aí que já é adulto desde os 7 anos de idade já tem responsabilidades aí e assim já é um líder desde os 7 aí liderando um time de irmãos aí né e cuidando e fazendo ajudando até eles eles a crescer e eu queria te fazer uma pergunta pessoal assim é você acredita que superou várias expectativas talvez de de várias outras pessoas eu falo falo muito isso até para a minha família né acho que nem a minha mãe imaginou que eu estaria onde eu estou não que eu esteja onde eu quero mas assim eu sempre tento melhorar e crescer e eu queria queria te fazer uma pergunta pessoal o que que você sente que ainda falta para você realizar e aonde você pretende chegar ainda na sua carreira sim quando a gente depende do nosso mundo profissional existe um momento né você fala assim ah eu quero chegar né eu sou muito da questão do negócio eu gosto muito de negócio eu gosto muito de fazer negócio para que as pessoas vejam tudo dentro dele então eu acredito assim que o mercado empresarial é um mercado que me deixa muito confortável eu gosto muito de entender de negócio eu gosto muito de tentar limpar as oportunidades né tentar fazer as pessoas se perpetuem nessa determinada então eu acredito que dentro da linha empresarial eu ainda vou ter uma grande trajetória aí um desafio bom né muito rico na parte pessoal a gente fala assim quando o que que é na época eu sempre sentia aquela falta né tanto é que só voltando um pouquinho atrás aqui na época da infância eu tinha aquela sensação de abandono pela parte materna né aí porque teve uma transição lá que ela falou que ele ia embora e só podia visitar ela depois de tantos anos e eu sentia aquele abandono naquela época e foi uma rejeição para mim pessoal e aquilo me machucava muito aí eu sempre sempre me falava até os 15 anos que meu pai era morto e eu descobri com 15 anos que ele ainda estava vivo em Goiânia e eu falei oxa foi aquela esperança eu fui atrás quando eu cheguei com ele ele também me rejeitou então eu tive duas rejeições tanto a parte da materna quanto a parte da materna então assim isso foi muito forte para mim então eu sempre tive aquela sensação que eu era um patinho feio ali né sem falar que uma beleza não é muito boa mas eu sempre era um patinho feio ali aí eu sempre tive aquela questão assim alguma coisa essa daí nós dois a genética não foi boa tem que passar um perfume eu tenho que fazer um penteado aqui para dar uma mudada para dar uma mudada aí eu sempre trouxe isso assim né muito forte só que quando eu eu sou pai hoje né eu tava vieta eu falei cinco anos então quando o Davi nasceu foi assim foi um foi um peso que saiu de dentro da minha alma sabe porque assim quando na época que eu tava ali no hospital eu peguei aquela criança na mão assim que eu sou exponencial assim que aquilo ali era meu que a responsabilidade eterna era minha eu descobri que a culpa não era minha e sim a oportunidade que os pais perderam de ter vivido comigo então eu falei cara olha que louco isso me deixou mais leve isso me deixou mais leve porque eu vi que assim não foi o que eu perdi foi o que eles perderam a oportunidade de crescer com o filho de dar carinho de receber carinho e eu trago isso muito forte porque eu sou muito conectado com ele sou muito conectado com a essência sabe por mais assim igual eu brinco quando a gente fala ser pai falar é muito complexo porque assim primeiro você tem esse sentimento você tem que ser pai então é uma coisa que me trouxe assim de um lado que me fez me realizar como ser humano eu sei que assim vai ter fases da vida dele cada fase fica melhor desafiadoras e que eu vou me orgulhar em vários pontos e eu estou trabalhando como se diz essa pessoinha justamente para vir para esse mundo o desafio meu é trazer ele dentro desse mundo é sabendo fazer as melhores escolhas para ele ou então mostrando para ele exemplos de escolhas reais e escolhas verdadeiras para que ele possa ser um adulto melhor então assim eu quero brincar com meus netos acho que eu quando você fala o que você pensa eu quero brincar com meus netos porque eu quero ser aquele voo que vou tá aí colado com o babão o pai o pai a um o voo estraga eu quero passar por essa fase eu acho que você ficou muito bacana eu acho que você falou uma coisa muito bonita cara que assim é uma coisa que eu tenho para mim eu não tenho filhos ainda lógico que eu espero ter por questão de planejamento familiar mesmo minha esposa ainda não tem mas eu acho que a questão que às vezes alguns pais ficam esperando né eu quero deixar isso aqui para os meus filhos bens materiais mas eu acho que ou não deixar bens materiais eu não vou deixar eu vou gastar questão nem essa eu acho que o maior legado pode dar é ensinar algo melhor é fazer essa pequena pessoa ser melhor do que eu fui é eu acredito que não é na questão material de você deixar um dinheiro alguma coisa assim porque cara se eu conseguir passar o conteúdo para o meu filho que eu tenho hoje se eu conseguir passar para ele mais novo ele vai ser muito melhor do que eu se ele não errar o que eu errei se ele conseguir fazer se eu conseguir direcionar ele para fazer melhores escolhas melhores caminhos com certeza a gente vai fazer sociedades melhoras do que a nossa e aí o legado é esse o legado é esse e aí agora a gente partindo para essa fase final eu não vou pegar meu escudo ali senão vai cair tudo aqui eu queria que você deixasse uma uma mensagem final aí para quem para quem escutou esse podcast para quem está escutando esse podcast para quem está sei lá buscando um caminho aí dentro do marketing dentro da gestão de empresas para quem sei lá igual a gente falou muito sobre sobre os desafios para quem não consegue ultrapassar essas barreiras para quem desespera mas passa uma mensagem final aí para quem está escutando a gente eu acho assim uma coisa que o ser humano precisa entender dentro dessa perspectiva é saber que a persistência persistência ela tem que ser uma coisa que nunca 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 deve morrer dentro do seu coração então para tudo que você esteja vivenciando para tudo que você esteja entregando para tudo que você esteja buscando seja persistente seja persistente porque quanto mais a gente persiste quanto mais a gente acredita quanto mais a gente potencializa e olha para o espelho e se melhora para que você consiga continuar persistindo naquele que você comeja você vai vencer barreiras e tudo na vida ela é uma como se diz é a questão do que eu planto o que eu estou plantando o que eu estou plantando se você planta coisas boas você vai colher coisas boas você não colhe nada é simples assim quando você faz essa junção de eu plantei sem aquela questão no coração de falar eu tenho o que eu tenho que colher porque as vezes a gente vai passar cinco anos da vida só plantando coisas boas e vai ficar colhendo nada e é normal não se desiste não não acha que agora eu vou revoltar então assim seja persistente seja persistente eu acho que essa seria a palavra do momento que é para essa pessoa que está aí buscando está aí correndo atrás seja persistente com as suas entregas seja persistente nas suas buscas acredite acredite em você tenta se melhorar para de olhar os barulhos a sua volta comece a olhar para dentro do seu coração para de se comparar também ninguém nunca sabe a história não olha a sua volta é normal as pessoas falarem da gente é normal as pessoas criticarem é normal as pessoas não gostarem isso é normal isso é comum você faz parte do ser humano a gente não pode achar que isso a pessoa está ruim eu vou não ela é de acolhida a pessoa falou mal de você fala bem dela a pessoa te desejou mal deseja bem para ela a pessoa te deu um tapa vira outro rosto dá um tapa então assim comece a ter essa base nossa hoje a pandemia trouxe isso muito forte para a gente então assim volta para a sua base volta para a sua entrega não ache que você eu estou aqui para ser o concorrente o inimigo o melhor cara não seja você se conecte com você esteja bem acorde bem com a cabeça no travesseiro seja um cara feliz curta curta o percurso não acha que a gente vai ter que chegar para poder curtir o percurso é mais rico do que a chegada então assim eu acho que se a gente aprender a curtir o percurso curtir o dia a dia agradecer por mais um dia agradecer por levantar e arrumar a cama agradecer por às vezes até eu estava brincando com o goleiro está um calor danado agradecer o que você falou também o dia que estava frio o pessoal estava reclamando então assim está quente reclamante está com poder é normal ser humano é normal então assim eu acho que a coisa que eu colocaria para a essência das pessoas que buscam hoje é ser persistente desistente Deus quando você planta você colhe mas não planta achando que as pessoas tem que retribuir com coisa boa porque às vezes você está plantando não para aquele momento mas para outros momentos que vão vir na sua vida exatamente e só complementando um pouco esse bate-papo assim para mim foi excepcional até para conhecer um pouco mais da sua história e eu confesso que a minha vida mudou bastante quando eu comecei a parar de reclamar eu li um livro do Tony Robbins que chama desperte o seu gigante interior e cara quando eu comecei a ver as situações ruins e transformar elas em situações boas porque a gente realmente não sabe o que realmente está acontecendo a gente tem umas crenças limitantes na nossa cabeça que acabam direcionando o nosso pensamento um pensamento ruim então isso realmente confesso que mudou a minha vida quem me conhece sabe que eu sou bem irritado sou bem nervoso falava bastante palavrão mas assim depois que eu comecei a me acalmar a pegar as situações difíceis e transformar elas em situações boas a minha vida realmente mudou bastante e o Tony é campeão do aprendizado também que você tem que eu também tenho eu tento sempre não dormir sem aprender alguma coisa as pessoas às vezes tentam fazer grandes mudanças eu vou esperar eu terminar a minha pós eu vou esperar eu fazer um doutorado mas na verdade a mudança ela está no dia a dia e você falou do arrumar a cama eu vi um um general do exército norte-americano falando se você quer mudar o mundo comece arrumando a sua cama todo dia cedo é engraçado é engraçado que tem conexão tão simples que a gente pensa assim poxa o que eu tenho que fazer para mudar a minha realidade mas quando a sua volta é lavando o copo que você usou exatamente e assim para a gente realmente finalizar aqui eu queria que você passasse as suas redes sociais o pessoal te seguir onde você está criando conteúdo onde o pessoal vai encontrar informações da Flex se é no Instagram se é no LinkedIn se é no canal do YouTube onde o pessoal vai fazer essa aula ao vivo com você pode divulgar as redes sociais de vocês tanto a sua como a da Flex ou quem o pessoal deve seguir eu estou eu estou no Instagram onde eu mais me comunico hoje é o Axon o Axon Moraes no Instagram pode controlar o Axon Moraes W-A-K-S-O-N Moraes Moraes com I pessoal não confundir e aqui na Flex a gente tem o Flex Fitness Center que é o nosso Instagram da academia tem também o YouTube que é o Flex Academia Goiânia e também tem o Flex Home Online que é a nossa página da Flex Online a gente está produzindo um negócio digital para levar para os nossos alunos a gente está levando até para fora do Brasil essas aulas alguns programas que a gente está fazendo lançamento a gente está trouxendo até alguns passos para poder estar desenvolvendo para a gente essa parte mais digital do online e a gente está conseguindo desenvolver um negócio novo um negócio muito bacana que a gente vai estar com três programas já fazendo os lançamentos saindo do zero aquela pessoa que nunca treinou e que quer começar a treinar e o outro programa é feita até 100 dias em 30 dias a gente colocou umas aulas de funcional crossfit umas aulas que vai realmente ter um gasto muito alto umas aulas que vai poder potencializar essa perda e também tem uma longevidade aquela pessoa que quer acima dos 45 anos que quer fazer alguma atividade com as aulas mais então a gente está com esses programas fazendo lançamento digital e segue lá o Flex Home Online beleza? Home Online Flex Fitness galera que honra estar aqui falando com o Oxon quem sabe depois a gente grava mais um segundo episódio e quem está escutando esse podcast quem está vendo esse podcast no Youtube ou em qualquer dos outros canais Deezer Spotify em qualquer outro canal dá um print da tela marca a gente marca eu marca o Oxon marca a Academia Flex porque dá um like também coloca as cinco esteiras aí para a gente jogar esse podcast para cima e isso é muito importante para a gente dá um print da tela marca a gente lá no Instagram marca a gente no Facebook onde vocês quiserem para a gente repostar eu sempre tento na verdade sempre comento também sempre respondo quase todo mundo que me manda as mensagens ali beleza? Então galera muito obrigado por estarem escutando aqui esse super episódio aqui com o Oxon Moraes o Oxon com W gestor aí geral de uma das maiores redes de Academia aqui do Centro-Oeste e braço direito aí do grande CEO aí do Edson da Academia Flex beleza? Então a gente vai ficando por aqui um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast um grande abraço e até mais Esse foi mais um episódio do Segredos do Marketing Digital e eu deixo aqui o meu muito 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 obrigado para você que investiu um pouquinho do seu tempo e escutou aqui até o final espero muito que esse episódio tenha agregado algum valor na sua vida então um grande abraço gente e a gente se vê no próximo episódio do podcast Segredos do Marketing Digital até mais E aí E aí